Olá meus unicórdias, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e no vídeo de hoje eu vim aqui gravar meus flip-downs e batons favoritos, então vamos começar. Vou começar mostrando o meu batom da Mavic favorito, que é este aqui. Eu tenho mais dois, mas este aqui é o meu favorito. É o Hug Me, é o número A-Hug Me. Não sei se vai colocar, mas tudo bem. Ele é um nude. E ele não é mate, mas eu prefiro um nude. Agora eu vou mostrar dois erros. Eu tenho muito erros, eu tenho sete erros. E-O-S, sei lá como ele fala, mas eu acho que é E-O-S. Enfim. Eu peguei este aqui, que é de... eu acho que é... leite e coco, não lembro. Ó, ele é bem bom. E este aqui eu acho que é o mais novo que eu tenho. E eu peguei este aqui, que é o mais velho. Então ele deve ser o mais velho. Tipo, ele tá acabadão. E este aqui é melão, eu acho. Acho que é isso. Agora, eu vou mostrar os meus Baby Lips. Eu peguei sete Baby Lips. Tipo, eu divido com a minha mãe os Baby Lips, nós não dizamos. Então tem muitos que são delas, tem muitos que são deles. Ó, estes dois. Este aqui é mais clarinho e este aqui é mais escuro. Este aqui é da minha mãe. Este aqui, e este aqui não. Mas a gente divide assim. Agora, mais dois. Este aqui. Ó, este aqui é mais clarinho, mas eles não ficam com a cor forte na boca, tá gente? E este aqui tem um lindo. Eu amo um batom verde. Só que o Baby Lips, tipo, não é um batom que fica a cor mesmo. Os mais rosinhos que ficam. Este aqui é o mais... tem dois novos, que é este. Vou olhar aqui, um pouquinho. Este aqui não é um. Este aqui é um, que é amarelo. Porque ele deixa um brilho bem bonito na boca. E este aqui é um outro novo. E este aqui fica a cor na boca. Eu gosto bastante deste brilho. Então, vou mostrar. Agora, eu vou fazer este aqui, que é da Mary Kay. Ele é tipo um batom líquido. Ó, é um VT28. Agora, o Carmex. Eu amo o Carmex. Eu tenho também aquele que é uma bisneguinha, mas eu não pedi. Este aqui é... Eu adoro. Este aqui eu usei no vídeo de Jeff Redding, que é da Make It. Ele é mais rovinho. Este aqui eu adoro. Eu adoro. Ele tem de aniversário da mãe do Mãe do Rio Meu. Ele é da Make It. O Boticário. Eu adoro. Vamos ficar mais óbvio. E ele é bem cheiroso. Esse aqui é da minha mãe, né? Que nem falam bem pra mim. Que é da Clinique. E é um tubinho. Tipo, não. É mais ou menos um espelhinho aqui. E este outro da Mary Kay, que também é uma pílpia aqui. É este aqui. VT26. Bom, gente. Vamos ver o vídeo dos meus flip baltos e batons. Eu espero que vocês tenham gostado. Clique muito em gostei. Se inscreva aqui embaixo no meu canal. Me sigam nas minhas redes sociais. E assistam ao último vídeo. Um big beijo. E tchau. Bom, meninas. Agora eu vou desenhar. Tchau. 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 Tchau.